Música 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 E aí Ela é sua! E tem que ser o Taro me queckola E é isso que é! Não vou e a mão para ele que eu não pergunto! E eu não paro o peda que eu não me lembro Ai você? Eu vou e a mão para ele que eu li!